Bom dia! Olhe o meu cara de dorme! É 6h e eu acordei 15 minutos atrás, às 5h45, e às 6h15, eles vêm para nos pegar para o primeiro safari do dia. Kruger é uma das reservas de jogos mais grande na África, situada nas províncias de Limpopo e Mopalanga, na África do Norte e do Sul da África. Ele cobre uma área de quase 20.000 quilômetros quadrados, extende 360 quilômetros de norte para o sul e 65 quilômetros de oeste para o sul. O parque tem uma diversidade imensa botânica, com mais de 336 espécies, e uma grande variedade de animais, que incluem aproximadamente 147 espécies mamães. 114 espécies de repitílios, 517 espécies mamães, 219 espécies mamães e 50 espécies mamães. O parque Kruger tem uma infraestrutura excelente. Olá, pessoal! É 19h30 agora, e vocês acabaram de parar aqui em um campamento de restos. Temos um tempo de 30 minutos, e eu vou caminhar e mostrar para vocês. Até agora, parece muito bonito. Essa área é tão legal, pessoal! Está em frente de um rio. Deixe-me mostrar a vista para vocês. Neste campamento de restos, há tais para piquenicos, alcançamentos públicos, restaurantes, alcançamentos públicos, alcançamentos públicos, e até alcançamentos públicos. Eu não estivei em Kruger, mas em Sabe Sands, e vou te dizer no próximo vídeo. Eu fiz um safari em 5 lugares diferentes na África do Sul, e Kruger é o melhor! O melhor do que até agora! Quando as pessoas vão em um safari, toda a atenção está nos 5 grandes. E os 5 grandes são o leão, elefante, rino, Búfalo e leopardo. Em Kruger, há aproximadamente 1.000 leopardo, 1.500 leões, 17.000 elefantes, e 48.000 búfalos. Eles são chamados Big Five, não porque são os animais maiores na savana africana, mas porque são os animais mais perigosos e difíceis de procurar. Portanto, lembre-se que procurar animais com armas em parques sul-africanos é absolutamente proibido. Mas o Big Five não é a única estrela do safari. Existem também as girafas. Eles são chamados de supermodelos dos buchos. Eles são grandes, com longos e grandes olhos. Os animais mais perigos, os franquistas dos buchos. Eles têm as perigos como zebras, as corpos como buchos, e o seu arco é similar aos cavalos. Existem também os impalas. Eles são conhecidas como o McDonald's dos buchos. É porque eles estão em todo lugar. Eles correm muito rápido e são feitos por muitos animais. Provavelmente vocês também vão ver zebras, Nihalas, Cudus, Hienas, Mongoose e muitos outros animais. Não esqueça de manter seus olhos abertos para encontrar e identificar os animais durante o safari. Temos o sábado, Estou fazendo as manhãs e no dia de tarde no Parque do Kruger. Estar para as paredes na savana África é incrível! Você não pode perder um safari Kruger Park quando visitando a África do Sul. Não se esqueça de gostar desse vídeo. E se inscrever no canal. Até a próxima vez! Beijo! Tchau!